Olha só minha gente, olha o que eu estou fazendo aqui para vocês, legalzinho Esse aqui é uma armação que eu estou fazendo aqui para não trincar Gente, eu fiz aqui um monte de vídeo, escureceu e eu não consegui fazer um vídeo legal Vou ver se eu consigo agora Esses ferrinhos aqui eu vou deixar aqui que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui Entendeu? Olha só aqui Aqui vocês estão vendo aqui que eu repaginei todos os tijolinhos aqui Todinho aqui para vocês verem, legal aqui Igual gente, eu fiz aqui embaixo Aqui embaixo também eu repaginei, está escuro gente, mas vocês me perdoem É que eu queria mostrar para vocês porque eu achei que é muito importante Para quem quer fazer uma churrasqueira, olha só, aqui eu já coloquei tudinho aqui Em breve vocês vão ver ela prontinha gente Aí aqui vou mostrar legal para vocês Aqui eu cortei todinho com 10 centímetros de largura E ele vai ficar curvado, entendeu? Vou mostrar para vocês como é que fica legalzinho agora, tá bom? Olha só aqui Aqui eu já repaginei tudinho aqui, estou mostrando aqui para vocês verem Olha só aqui ó, eu usei essa taulinha aqui ó, para fazer certinho aqui ó, no caso ela é a mesminha que eu usei para cá ó Usei certinho aqui ó, é tipo que uma gágua assim ó, olha aí ó, é como se fosse uma junta fácil Só que aqui eu fiz de madeira, entendeu? Não pode confiar muito que às vezes tem um tijolinho mais grosso do que o outro Mas é assim, vamos fazer assim, aí aqui ó, eu regulei tudinho, legalzinho, bonitinho, todinho aqui ó Aqui ó, vai mostrar aqui dentro, mostra-se quando eu fiz aqui ó, eu deixei sem massa aqui ó Para essa massa aqui encaixar aqui Olha só, aqui em cima eu fiz um esqueminha legal também Vou mostrar para vocês aqui Olha só aqui gente, aqui ó, eu cortei aqui com 10 centímetros Vocês vão ver que vai ficar a largura do bloco aqui ó Quando o bloco vem aqui em cima ó, ela vai ficar nessa largura aqui ó Vocês viram que aqui por trás vai ficar certinho a largura do bloco, ok, 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 tá bom? Então vai ficar muito bom, olha o que que acontece Aqui ó, eu fiz aqui um corte aqui de uns 4 centímetros Para que? Para esse ferrinho que eu cortei aqui gente, que eu estava mostrando Ele vai aqui ó, vou pôr a massa, certo? Ele vai aqui ó, e cada vão desse vai um ganchinho ó Esse ganchinho aqui ó, vai aqui dentro aqui ó Esse aqui ó, vai aqui dentro aqui ó, entendeu? Para que? Para esse ganchinho aqui, ele vai fazer o papel Que ele vai segurar aqui ó, aqui também ó A massa vai enroscar aqui ó, e o ferrinho vai segurar certinho aqui Esse, esse, os tijolinhos, aí você segura aqui pelo, olha esses ganchinhos ó Entendeu? Então esse aqui é um esqueminha para vocês, muito bom para quê? Para não trincar gente, o maior dilema é As pessoas perguntam como fazer para não trincar as churrasqueiras O primeiro passo é usar massa refratária, certo? Aqui eu estou pondo açúcar na massa, mas o legal mesmo é vocês comprarem a massa pronta, refratada Tem para vender, não é em todo lugar que tem A gente usa o açúcar, já tem também a receita do açúcar no vídeo Então, ele vai ficar no canal, ele vai ficar aqui, legal Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá bom? Olha só, agora aqui eu vou pôr a massa aqui, sabe? Eu já dei uma molhadinha, então eu vou colocar a massa aqui, legalzinho para vocês verem Aqui eu vou segurar o tijolinho, para ele não sair da paginação que eu fiz Então, vou só colocar de massa aqui, legalzinho, todinho aqui ó, bonitinho, tá bom? Fiz aqui a paginação para vocês verem, ó, pôr bastante massa, tá bom? Aqui ó, quando for pondo, tem que segurar os tijolinhos para ele não sair da paginação, certo? Esse Olha só, já enchei tudinho aqui, agora eu vou pôr o ferrinho, certo? Olha só, minha gente, agora aqui ó, o ferrinho, ó Só você balançar bem, tá? Está cheio de massa, ó Balançou bem um ferrinho, para esse ferrinho, ele ficar bem embutido, certo? Olha só, então o ferrinho ficou bem embutido aqui, aqui vai vir a outra massa, vai cobrir legalzinho E vocês falam assim, dá uma leve batidinha, certo? Para ficar legal Aí agora vocês vão vir com esse ganchinho aqui, ó Aqui, olha onde está o segredo aqui, ó Esse ganchinho aqui na massa, colocou aqui, ó Entendeu? Colocou cada ganchinho aqui, ó Legalzinho aqui, ó Cada ganchinho vai aqui, ó Entendeu? Em cada massa, põe um ganchinho desse aqui O ganchinho aqui é de arame galvanizado Entendeu? Olha só aqui, olha que legal, gente Olha que maravilha aqui, ó Então, olha só Bacana, né? Olha só, então, vamos aqui, ó Muito bom Agora aqui eu vou cobrir com massa Ó, agora aqui eu vou cobrir com massa Cobrir com massa legalzinho aqui Que agora Então, está cobertinho aqui Quando vir a outra massa agora É que vai fazer o papel aqui Olha, então Maravilha Sem fazer barulho Olha só aqui Então, aqui, ó Vocês veem o que eu fiz aqui E eu arrepiei com a colher Para a próxima massa pegar Quer dizer, essa etapa aqui Eu não vou pôr mais tijolo em cima, né? Então É um passo a passo aí Bem legal Isso aqui vai garantir Aí esse ferrinho aqui, gente Quando eu for pôr outra massa aqui, ó Aí eu ponho aqui em cima Na própria massa Eu ponho aqui Isso é para fortalecer mais Eu sei que Para muitos pode ser exagero Mas eu gosto das coisas bem firmes Porque eu não gosto de fazer a curva duas vezes Fazer e refazer Eu gosto de fazer e ficar feio Beleza, então? Então ficamos por aqui, tá bom? Pois então, minha gente Ficamos por aqui com mais esse passo aí Se vocês acharem que é legal Que é útil Que vocês se inscreverem no canal O seu like, gente É muito importante para o canal, tá bom? Um forte abraço Até o próximo vídeo Deus abençoe a cada um Fui Tchau, tchau 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 Tchau